Nós estamos aqui em Canapístola com Dona Nazaré. Dona Nazaré, como é que a senhora está vendo essa obra que o prefeito Sobrinho está fazendo aqui? É, isso não é bom demais, porque isso aqui era para ser feito há muitos anos atrás. Era que deu aquela enchente que acabou cascar. Até essa minha aí foi acabada e eu fui que arrumei. Mas até agora, agora que a gente está vendo o que está fazendo. Já faz muitos anos. Fazia muitos anos e muita promessa, né? Era, fazia hoje, fazia amanhã, e lá e vai, mas nada feito. Agora eu agradeço, porque está tudo ficando em olho Botou subir, é um prefeito de palavra, né? Falou e assumiu